Música Estamos falando de marcos de Deus na Terra. Estamos em Jerusalém. Todos os lugares aqui tem marcos de Deus. A presença de Deus foi marcante. E esse lugar, um dos lugares mais antigos de Jerusalém, é um marco de Deus. Ali naquele lugar, a Arca da Aliança ficou por um tempo até que Davi decidisse aonde colocar a Arca. Ele trouxe para dentro de sua casa. Esse lugar é o Palácio de Davi, a cidade antiga, a chamada a Cidade de Davi. E qual é o Palácio de Davi? A entidade da Palácio de Davi. E aí a Shabbat da Aliança também. Ele trouxe para dentro de sua casa. Peixinho me roche Se inscreva no canal Ainda cercando a cidade santa de Jerusalém Nós estamos agora aqui entrando na porta bem conhecida como porta do lixo Por questões históricas E nós estamos nos deparando com um bar mitzvah Que é muito perto do muro ocidental E eles celebram com um jovenzinho de 13 anos A mudança de idade E a responsabilidade que ele vai ter a partir de agora Com a Torá, com a Palavra de Deus Olha só que coisa linda Como todo adolescente, sem graça E aí essa festa, ela coloca o rapaz ou a moça para cima Faz ela entender ou ele entender que eles são amados É um momento muito importante para o adolescente perceber o quanto a família ama O quanto a família valoriza Isso é maravilhoso olhar a celebração de bar mitzvah Nós estamos muito próximos ao muro ocidental Onde é o local do antigo templo Lá em cima é o Monte Moriá Essa região aqui, há dois mil anos atrás Era exatamente o local de uma passarela comercial Era como se fosse um shopping Então aqui era um movimento muito grande de comércio Vocês estão olhando aqui Algumas peças que ainda são bem originais Como antes Algumas pessoas têm capacidade de vender uma hora só Aqui também Se você parar aqui Eles colocam a mão na sua cabeça Você quer ser abençoado? É sempre um ortodoxo Uma pessoa bem respeitada Com aquelas roupas pretas Você quer ser abençoado? Aí você recebe a oração Depois dá alguns dólares para eles Então é bom ter vigilância Aqui nós estamos diante da entrada oficial Do muro ocidental Nós não vamos poder filmar nesse momento Nós vamos passar por uma pequena fiscalização Por uma questão de segurança Mas essa aqui que é a entrada Você vem da porta do lixo E você vem de frente Dá de frente com a entrada principal Para o muro ocidental E daqui a pouco nós estaremos lá Já passamos pela fiscalização E como nós estamos fazendo essa série de lugares Que são marcos para Deus na terra Entre Deus e os homens Nós estamos indo para um lugar extremamente especial Que é o muro ocidental Uma partezinha que existe ainda Do muro do antigo templo de Jerusalém A maior glória de Jerusalém É lindo a gente observar Que vir aqui é esse lugar As mulheres vêm com as melhores roupas Os homens vêm com as melhores roupas Vêm adorar a Deus Vêm louvar a Deus Vêm glorificar a Deus E principalmente Fazem desse lugar uma casa de oração Um pedaço de muro É uma casa de oração Então você vai observar Como eles se vestem bonito Como eles estão bem Decentes, bonitos Para dar glória a Deus pela vida Vou falar uma palavrinha hebraica Para a gente dizer Vem, boi Essa imagem Ela não se esgota Aos nossos olhos Ela todas as vezes Que a gente vem e olha Dá um impacto no nosso coração Aqui é o ciúme dos judeus O lugar que eles mais têm ciúme Que eles mais valorizam Que eles mais esperam Que um dia a ONU E as nações Possam dizer Vocês podem construir O templo do Senhor Lá em cima No Monte Moriá Numa cerimônia De Barnett's Bar Todos os homens Estão beijando o menino Abençoando o menino Observe uma coisa Desse lado dos homens E desse lado das mulheres Mulheres não podem errar o caminho Nosso caminho é esse aqui E o dos homens é esse aqui Eles colocam que está Para entrar no lugar Para adorar e louvar e orar E estar com outros homens Uma coisa muito linda Que eu não deixo de elogiar É o judaísmo em si Ele tem uma prioridade De fazer com que o homem Seja responsável pela sua vida De oração e a sua vida espiritual Basicamente se fala no Brasil todo Que as mulheres oram mais As mulheres são pessoas mais devotas Aqui é diferente Os homens são mais devotos Buscam mais Abençoam mais Traz seus filhos até esse lugar Para abençoar as suas famílias Então isso aqui a gente percebe Todo o tempo É sempre assim E isso é lindo Nós poderíamos adquirir Essas coisas boas Que nós temos visto por aqui É cultural primeiro Antes de ir para o muro Lavar as mãos Para se tornar limpo E depois segue para a sua oração Abençoam mais Eu acabei de ter uma experiência muito bonita aqui no muro ocidental, no lado das mulheres. Eu vi uma judia com seu livro de oração, encostada no muro, orando e chorando, chorando muito. Eu me lembrei de Ana, eu me lembrei de muitas pessoas que clamaram diante do Senhor. Os judeus têm lágrimas para clamar diante do Deus de Israel até o dia de hoje. Esse lugar, o muro, tem muitos lugares, buraquinhos que as pessoas colocam seus pedidos de oração. Eu já vi muitas pessoas desprezarem essa ação, essa atitude. A palavra de Deus diz, o pacto que Deus fez com Salomão foi que todas as orações que fossem feitas nesse lugar iriam ser ouvidas. O que Deus fala, Ele não vai desfalar. A oração que é feita nesse lugar será ouvida. Essa palavra está escrita na palavra de Deus. Eu creio absolutamente no que foi falado através de Salomão e a glória do Senhor se derramou sobre esse lugar. Nós estamos falando de lugares que são marcos de Deus com os homens. Esse lugar é um marco de Deus, onde as orações também são ouvidas. E entre os quatro principais bairros de Jerusalém, estamos no Monte Sião, o bairro dos judeus. O maior símbolo do judaísmo em si é a sinagoga mais antiga de Jerusalém. É essa que está atrás de mim e, na frente dela, a menorá de ouro, já para lembrar que o templo será construído em Jerusalém. O maior símbolo do judaísmo em si é a sinagoga mais antiga de Jerusalém. O maior símbolo do judaísmo em si é a sinagoga mais antiga de Jerusalém. O Espírito Santo se derramou sobre uma multidão, 120 pessoas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e a igreja foi inaugurada, movida pelo Espírito de Deus. E a partir desse momento, a Eclésia tornou-se viva. Aleluia, esse lugar é o cenáculo. Aleluia, esse lugar é o cenáculo. Estamos cercados de arqueologia bíblica. Naquele canto dali, havia uma escadaria imensa, onde o povo subia para o templo. Exatamente é aqui nessas ruínas da antiga Jerusalém que o templo vivia repleto de pessoas ao redor de tudo isso aqui. Jesus tinha o costume de entrar pela porta que o povo entrava. Então, do lado de lá, naquelas ruínas ali, era que Jesus entrava e ali foi que ele expulsou os cambistas daquele lugar. Essa região, ela é uma lembrança para que Jerusalém se lembre todo o tempo que algum dia houve um templo onde Deus foi glorificado em Jerusalém.